Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e Seus Fatos. E no vídeo de hoje falaremos sobre o coronel israelense Essan Daksa, que caiu em combate na faixa de Gaza. E se você ainda não é inscrito do canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o poderoso sininho de notificações. Os líderes de Israel lamentaram a morte de um dos oficiais de mais alta patente do exército israelense no conflito. O coronel Essan Daksa foi morto e estava desde o início da invasão terrestre em Gaza. O coronel do exército israelense, que comandava a quadrinha 11ª Brigada Blindada das Forças de Defesa de Israel, caiu em batalha na área de Jabalia, no norte da faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse, Essan Daksa foi um herói israelense, um guerreiro e um bravo comandante. Ele dedicou sua vida à segurança dos israelenses e seus cidadãos. Um drone armado disparado pelo grupo Hezbollah explodiu na cidade costeira central de Cesareia. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teve como principal alvo a casa particular do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro e sua esposa não estavam no local no momento da explosão e não houve relatos de feridos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse numa declaração, Ele disse que o ataque não o impediria de continuar a invasão e o conflito e que qualquer um que prejudicar os israelenses pagará um preço alto. E ele também prometeu, continuaremos a eliminar seus terroristas, devolveremos nossos reféns de Gaza, devolveremos nossos moradores do norte. Uma reportagem disse que o drone atingiu a casa do primeiro-ministro. E esta é a primeira vez desde o início do conflito que o alvo é diretamente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As forças de defesa de Israel disseram que o drone foi um dos três lançados do Líbano e que os outros dois foram abatidos em voo. Os militares israelenses disseram que estavam investigando o incidente que aparentemente resultou em diversas falhas no sistema de alerta e defesa de Israel. De acordo com o portavoz do exército israelense, o coronel Essan Daxa e outro comandante de batalhão ficaram gravemente feridos por um dispositivo de explosivo improvisado quando saíram de seus blindados para fazer uma observação tática na região. Contra a almirante das forças de defesa de Israel, Daniel Hagari disse, Conhecido por sua humildade e valor, Essan Daxa liderou sua brigada desde o início do conflito em Gaza e já havia recebido a medalha de valor por sua bravura durante a Segunda Guerra do Líbano. Em 7 de outubro, ele fez a transição diretamente dos estudos para os conflitos no sul e tem batalhado lá desde então. Ele assumiu o comando da quadringentésima primeira brigada blindada israelense há cerca de quatro meses. Daniel Hagari acrescentou que Essan Daxa liderou a batalha em Tel Sultan e Rafah, quando assumiu o comando da brigada, o que provavelmente impediu a fuga do Sinwar. Desde então, ele liderou a batalha em Jabalia, onde a quadringentésima primeira brigada blindada continuou engajada no conflito. O coronel Essan Daxa, de 41 anos, deixa esposa e três filhos. Cinco coronéis israelenses já caíram em combate desde o ataque de 7 de outubro de 2023. E o coronel Essan Daxa é o oficial de mais alta patente morto desde então. Onze soldados drusos, incluindo o coronel Daxa, caíram em serviço desde 7 de outubro, incluindo nove perto ou próximos de Gaza, e dois no norte de Israel. As comunidades drusas que ficam em Israel, Síria e Líbano, se consideram descendentes do bíblico Getro, o sogro de Moisés. Eles falam árabe, mas não são muçulmanos. E aproximadamente 152 mil drusos vivem no Estado de Israel, constituindo cerca de 2% da população total. Os drusos que vivem nas áreas do Monte Carmelo e da Galiléia se aliaram aos israelenses em 1948, durante a Guerra da Independência de Israel, optando por fazer parte da sociedade israelense e se estabelecendo em todas as áreas da vida pública. O vínculo entre soldados judeus e drusos é conhecido como Aliança de Sangue.